Um caminhão, pensa assim, envolvendo em um acidente, porque um motociclista, ele ficou ferido após se envolver em um acidente, ontem à tarde, em Montes Claros. Segundo a Polícia Militar, o motociclista transitava pela avenida Nossa Senhora de Fátima, conheço bem essa avenida aí, quando bateu aí na traseira de um caminhão, um gancho que estava aí, né, na traseira do veículo, acabou atingindo o motociclista, que, olha só, teve parte do braço dilacerado. A vítima foi socorrida pelo SAMU e foi levada para o hospital. Meu pai do céu, que coisa assustadora, hein? Ai, ai, ai. Dei atenção no trânsito aí, gente, olha só. Para que esse rapaz se recupere logo aí desse acidente. Teve parte do braço dilacerado, gente. Lá na avenida Nossa Senhora de Fátima, conheço bem, passo sempre ali, né, sempre, sempre passo naquela avenida ali, o pessoal tem que ter um pouco mais de atenção ali também, né, mas agora tem um semáforo ali, o pessoal tem que reduzir um pouco a velocidade também, fica atento, tá?